Espírito Santo, é incrível quando me sinto, quando invade o meu ser Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar Quando o meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai, em vazio de tudo Pra que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim, quero manter Sou um ser humano, mas eu escolho viver pelo Espírito Escolho estar na casa do pai, cenando um novo tempo, vivendo um novo Eu preciso te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem me inundar